Meu Deus do céu Fala meu amigo e minha amiga pescadora PG aqui pra vocês, canal Espaço Pesca Mais um vídeo aí, loja Espaço Pesca Loja feita de pescador pra pescador Vídeo bem aguardado hein Charutin, isca da KV, sensacional Vou botar ela na prática E com essa cor aqui ó Verde Ruk Olha que isca É uma isca bonita pra dedé Fala a verdade Agora nós vamos botar ela na prática A água tá suja pra caramba Mas é bom ver no Charutin O Charutin sempre pega no meio E eu tenho certeza que Mesmo com a água do jeito que tá Vai pegar no peixe Pode ter certeza disso Tô usando aqui ó Essa vara E eu já fiz vídeo pra vocês Não sei a ordem do que vai Mas eu já pesquei com ela Agora há pouco Fazendo o teste de uma outra isca Pra vocês E eu me encantei Essa aqui é a Loki Sete libras Sete libras pessoal Sete libras Isso não é isso não que você tá ouvindo Sete libras É de quatro a sete libras Quer ver? Três a sete libras De três a sete libras É uma vara fantástica Melhora muito A questão aí de arrevesse Trabalho de isca Pra iscas assim Mais levezinho né Muda muito a pescaria Ajuda demais a compra E nós vamos botar essa vara aqui Mais uma vez Pra vocês visualizarem aí Arrevesse e tudo mais Além da vara Shotokan Carretilha da DICE Ah Essa carretilha aqui também Dispensa comentário Eu não preciso nem falar muito Tem vídeo pra caramba Meu piscando com ela E vocês sabem Que é uma carretilha que eu adoro Porque ela arremessa demais A compra Tô usando linha Midori Aqui nós estamos com a 017 Fluor Carbo 033 Da Lizard Fishing também Arrumando o barco assim pessoal Porque tá ventando pra caramba E o barco Tá saindo do lugar E eu não posso deixar o barco sair muito Senão o sol vai acabar Com a imagem de vocês aí Vocês não conseguem nem me ver mais Daqui a pouco eu viro um anjo aqui Tudo prateado E nós vamos botar na prática Vamos ver o que a gente consegue achar Pra vocês aí Espero que a gente consiga achar Alguns peixinhos Lembrando aí Que hoje eu vou deixar Todo esse material aqui na descrição Inclusive aí ó Óculos polarizados Se você quiser ter uma pescaria no visual Ver o peixe Ajuda muito E protege também Se você sair Se escapar E virar o seu olho E também o buff Deixa eu só mostrar um detalhe pra vocês Você que não conhece a lock ainda Ela tem uma facilidade Pra você carregar Ela é duas partes Só que diferente Da maioria das varas Que você vê De todas as varas Que você vê O encaixe é bem aqui no cabo O que que isso muda pessoal Você não perde A ação da vara A sensibilidade da vara Fica perfeita Tem que linha aqui direitinho Encaixar Acabou Pode pescar Vocês vão ver Que canhão de vara Remessa demais A camada Se você trabalhar Essas riscas mais levinhas A pescaria muda Fica Vira outra pescaria Bora comigo Vamos botar A charutinha verde Hulk Invenção minha Pessoal Só tem aqui No espaço pesca Vamos botar ela na água Pra ver se a gente consegue Achar uns peixes Pra você Tô querendo me pegar De qualquer maneira Não pegou Não vai pegar Amo tudo Aquelas cadeiras Não sei Acho que Não sei Que tanto ela gosta de mim Vai pra lá Sua doida Ó Que paulada pessoal Não é peixe grande não É peixe pequeno Mas a charutinha verde Hulk Ela provoca O bicho fica Desgraçado Vai pra lá A paulada Mas não quis Engolir a isca Não sei se ele não conseguiu Errou o bote Eu vou jogar de novo Porque ele não sentiu o anzol Pode ser que ele volte Naquele cantinho ali Como eu tô trabalhando Tão patinado Tão patinado Que eu tô vendo Que a água tá suja Tô tentando Fazer o que pessoal Tô tentando facilitar Pro peixe Deslocar o menos possível A isca Pra se o peixe Ver o barulho Ele achar a isca Mais fácil Ele vai pelo som Você trabalha ela muito rápido Você tira do ponto de pesca Muito rápido Você não dá chance pro peixe Se a água tá clara Tranquilo Tem mais visão Mas se a água tá muito suja Assim É legal você trabalhar A isca mais Cadenciadinha E a charutinha É ótima pra fazer isso Porque você consegue Patinar ela Tá vendo Quantos toques já dei Quantas esticadas já dei Ela praticamente Não saiu do pesqueiro E essa vara Ela ajuda demais A pescaria Como você consegue Fazendo arremessos Fantásticos Com ela Mesmo com iscas leves A charutinha Não é uma isca tão leve Mas eu tava pescando Com iscas bem levinhas Agora há pouco E meu Deus do céu Muda a pescaria Lá dentro Talvez vocês não consigam Nem ver Se tiver uma batida Vocês não vão ver Que pena Agora pode ver Bateu o peixe Era muito pequenininho Até o bote Foi bem bote De peixe pequeno E além do bote Ele desistiu da isca Acho que ele ficou Com medo da isca Tem um galhinho ali Pessoal Tá vendo Um galho Ele vem de cima E ele entra pra água E é bem Bem na esquininha Bem na curva Esses lugarzinhos Costumam dar uns peixinhos É bom que vocês Já vão vendo Mais ou menos Que tipo de estrutura Que o robalo Geralmente gosta de ficar Essa é uma delas Vamos ver Se a gente encontra Uma coisa lá O robalaço O robalaço O robalaço O robalaço Tá grande Pra cacete Rapaz do céu Grande O robalo grande Só que ele tá manhoso Ele subiu Meio que no No susto O robalo grande Pessoal Mas grande Pensa num bicho Grande Peraí Que agora Enroscou tudo Aqui Vamos lá Vamos ver se eu consigo Levantar ele de novo Ele subiu Não subiu Não subiu Pra atacar Não Subiu Pra cheirar A isca Eu acho Que vocês Deve ter visto A silhueta dele Vamos ver Ah Seca Grazi Veve Cace Porta Pra Pera Prato Of Prato Por Prato Prato Rapaz, não é possível. Com a luz desse jeito, já praticamente sem luz, até o peixe para um pouco de atacar também, vamos forçar um pouquinho ali na frente, vamos bater esses três pontinhos e vamos embora, ó, pegou, não é o bitelo né, mas já é o maior, soltou, mais uma ação, é o que eu falei para você, essa isca é lascada de boa, um peixe tamanhoso, está pegando e soltando, ou está pegando e não atacando mais, mas mesmo assim, vocês estão vendo que tem bastante ação, e teve ação de peixe grande, viu pessoal? E aí E aí Vamos lá. Bateu o peixe lá. Bateu uma batida e não quis mais saber da isca. Ó, pegou. Uh! Parece um peixinho bom, hein? Pegou e largou. Parecia um peixinho razoável, bem razoável. Ó, bateu de novo. Mas esse que bateu agora é pequenininho. O outro era grandinho. Poxa vida, hein? Seu ser vergonha. Cadê você? Ele não vai voltar, né? Sentiu um zó. Envergou a vara até. Ah, meu Deus do céu. Pra tirar esse peixe com essa vara vai ser foda. Hum, soltou. Não, soltou. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Hum, esse tapão. Rapaz do céu. É, roubá-lo de seis quilos, sete quilos. Fácil, fácil. Eu falei, eu avisei que essa bichinha aqui pega peixe pra cacete. Ai, meu Deus do céu. Que doideira. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar desentortar a garateia. Se não der certo, eu pego outra e trago o teste pra vocês. Pescadinha assim mesmo. Mas valeu. Valeu demais a conta. Olha o coração vai lá. Ah, moleque, bicho doido. Eita. Já volto já. Pessoal, eu prometi pra vocês, quer dizer, eu sugeri pra vocês da gente continuar o vídeo amanhã, né? Nós estamos já chegando na marinha. Ela tá quase sem luz já. Mas não vou fazer isso, não. Já demonstrei claramente que a isca é pegadeira demais da conta. E eu vou fazer outro vídeo, mas deixa a água esquentar, deixa chegar o verãozão aí. Vou fazer um outro vídeo pra você. Já estamos aí nas portas aí dos peixes grandes. Já bateu o peixe grande. Olha o que que fez na garateia da bichinha. Tadinha. Olha aí. E olha que é uma garateia super reforçada. Eu vou trocar, né? Vou trocar essa garateia todinha. Mas a bichinha é danada. Verde Hulk da AKV. Essa bichinha aqui arrebentou. Bateu um gigante. Pena que ele correu pro pau. Aí a garateia pegou no pau, junto com a boca dele, entortou. Dá pra ver? Acho que dá pra ver no vídeo, né? Ó. Abriu. Vou trocar. Não adianta você desamassar só. É melhor você trocar, porque ela perde um pouco da eficiência, né? Vou trocar as duas. Aí eu troco as duas. As duas garateias já troco. E vou fazer mais pra frente um novo vídeo. Só da Verde Hulk pra vocês. Ou um vídeo como eu fiz com o Chocolate, pescando com o convidado. Assim como pesquei a Verde Hulk com ele. Assim como outras iscas aí que eu tenho demonstrado pra vocês. Tem várias iscas boas. Mas tá mais do que aprovada, tá? Essa aqui, charutinho Verde Hulk com a garateia. Eu fiz questão de deixar assim. Então nós estamos encerrando aí o vídeo. Não vou continuar o vídeo amanhã. Eu não gosto muito de continuar um vídeo, dois, três dias. Editar tudo e falar, olha que vídeo bom. Não, eu gosto mesmo de fazer numa tacada só. Pra se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. Vocês veem que não deu certo mesmo. Se tá ruim, tá ruim. Não fico escolhendo, não. Eu prefiro assim, tá pessoal. Mais pra frente, faço um vídeo novo da charutinho Verde Hulk pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Curtido aí a pancadona do bichão. E curtido principalmente essa bichinha aqui, ó. Charutinho, cor especial, Verde Hulk. Especial aqui pro Espaço Pesca. Demonstrou que é pegadeira demais da conta. A gente deu, foi azar. O bicho foi pro pau, enroscou, abriu tudo, lascou com tudo. Mas é isso aí, pessoal. Faz parte. É normal. O peixe tem que ter a chance dele também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar aquele like pra gente que é importante. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!